Fala rapaziada, começando mais uma semana fantástica aqui na oficina e eu já estou em ritmo de faxina, é, olha só, aqui está tudo em ritmo de faxina, aquela única áudio que a gente fez aí no vídeo passado, o dono conseguiu quebrar o câmbio dela na primeira volta que ele deu, é, é um câmbio que, vou dizer o que para vocês, a gente não trocou nem olhos esse câmbio, ele saiu um pouco mais apressado né, e acabou quebrando o câmbio, o câmbio não entra drive de jeito nenhum, a BMW vermelha está voltando o motor da retífica, vamos ver se vai ficar bom, se não vai, e a X1 aquela que a gente estava montando, já está aqui, está funcionando, está perfeita, tá, a gente, os carros tinham uma falha, a gente fez a plana dele manualmente, plana do bloco, e ficou 100%, a princípio ficou bem 100% aqui, tá, não falha mais, está lisinho, está certo, temperatura ok, tudo bacana, a gente só vai fazer agora a hora condicionada dela e entregar, mas eu estou aqui ó, agora eu vou lavar um pouco a oficina, e próxima semana eu quero começar a montar o motor do meu carro, essa aqui eu vou entregar a semana que vem, essa aqui a gente vai ver, eu consigo salvar o câmbio dela, hoje a gente vai passar para manual, e hoje nós vamos baixar o motor dessa aqui, tá, vamos tirar toda a mecânica desse, e começar a montar o Passat, essa aqui, estou esperando chegar o radiador, e eu não montei a tampa de válvula ainda, porque os meninos perderam a junta da tampa de válvula, ela não é que os meninos perderam, não sei se foi eles, fui eu, quem foi, mas ela estava aqui, e hoje não está mais, então a junta sumiu, não sei o que aconteceu, não sei se a gente no meio da faxina ali, a gente achou que era a embalagem velha e jogou tudo dentro do lixo e foi fora, é uma pena, mas eu fiquei bem triste com isso, é uma coisa que acontece, então o que eu fiz essa semana? semana, semana eu travei o serviço, joguei tudo para a outra semana, para a gente limpar essa oficina, assim ó, é não faxinar, é entregar todos os carros que estão aqui, então até a sexta-feira, vai ficar só a minha BMW aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e o carro do 06 a gente vai limpar daqui, vai ficar um carro só aqui até a sexta-feira, essa é a minha intenção, amanhã eu tenho uma revisão de uma filter que eu não consegui desmarcar e um jet que eu não consegui desmarcar, mas por resto da semana, zero, mas amanhã são dois carros quentos de manhã e sai de noite, então é show de bola, então essa semana a gente vai fazer uma mega limpeza aqui, eu estou num projeto aqui de, como é que eu vou dizer para vocês, reestruturar a oficina, o que eu quero fazer? eu quero fazer um, eu estou reestruturando a parte de organização e gestão para que os carros não fiquem mais tanto tempo aqui dentro, que a hora que a gente fecha um negócio com o cliente, com o motor, alguma coisa, o carro chegou aqui de longe, nós já vamos ter vira retificado, cabeçote retificado, já a gente vai ter bronzinamento, a gente vai ter anéis juntas, tudo esperando, só para dar um talento no bloco, porque o cabeçote entra na troca, a gente só vai fazer o talento do bloco, lavou que isso é 2, 3 dias e monta e eu quero começar a entregar motores em questão de uma semana, então a gente está desenvolvendo um sistema FAST, eu já fiz um assim e foi muito bom, ficou bom para mim, bom para o cliente e eu quero aplicar com força o sistema FAST, o aparelho de dicção é ruim, o sistema FAST de retífica de motor, onde a única coisa que vai ter que ser feito do carro do cliente vai ser o bloco, porque não tem cada número, o resto a gente vai deixar tudo pronto na prateleira, chegou, vai, e o resto as peças dele que sobrou entram na troca, a gente manda retificar, a gente ajusta, a gente faz medidas e vai para o próximo, tá? Então isso aí é muito comum nas retíficas, hoje você dá um cabeçote e pega outro e eu quero começar a aplicar isso dentro da oficina, para o carro quebrou o motor, chegou e entrou na segunda e saiu na sexta, deu o cliente fica feliz, eu fico feliz, todo não fica feliz, todo mundo ganha dinheiro e tempo assim, então é isso aí que a gente vai começar a botar em prática, tá? Cursos de BMW, a gente está desenvolvendo os cursos, tá? Eu preciso agora tirar mais um ou dois finais de semana com cabeça fria, com calma, o escritório lá em cima está saindo, quando sair o escritório eu vou gravar o EAD lá em cima, toda a parte teórica, depois a parte mecânica mesmo vai ser na nossa salinha de montagem de motor aqui embaixo, e eu quero fazer o curso EAD e também vou fazer as turmas presenciais aqui na oficina, onde eu quero trazer vocês para cá, para a gente passar um final de semana aqui dentro, medir o motor, montar o motor, sincronizar o motor, entender onde que passa óleo, onde é que passa água, onde é que é os macetes, o que dá e o que não dá para fazer, quero passar contatos, onde comprar peça, onde fazer serviço, onde buscar as coisas, que eu acho que isso vai ser muito legal aí para as oficinas do Brasil. Bom, bora lá, agora eu vou terminar de escovar isso aqui tudo, passar uma água, lavar uns carros que já estão um tempo aqui parados, né? Peça vermelha está aqui, 4 meses, 5 meses aí, levaram praticamente 4 meses só para tentar dizer para o seguro, dizer assim ó, a gente não vai pagar, sai do seu bolso, daí o dono veio e aprovou, então o assegurador enrolou nós bastante aqui nessa questão. Então é isso aí, fora o resto, tudo de boa. BMW 5 foi entregue, já deu uns desacordos, né? Segundo o dono, o carro veio sem defeitos, os defeitos aconteceram aqui dentro da oficina. É de rir, não chorar, né? E segundo ele, nós acabamos com a bateria dele. Também o carro aqui conosco por 5 meses. Até a gente conseguir botar ela em ordem. Fora as outras oficinas que esse carro passou. E segundo ele também, nós cortamos os fios do farol de milho e aquele de LED. Que eu tenho um checklist de vídeo que já veio tudo cortado, tudo ferrado, né? Então, é... O que eu vou dizer pra vocês, assim? Tem certos clientes que a gente tem que demitir, tá? E esse foi um deles. Eu não quero... Olha aí, pessoal. Cadetão, a gente já vê que foi feito algumas artimanhas técnicas aqui com cobre e tudo, né? Nosso grande 0,6 vai começar a cobrir o cadete, né, Zé? A gente fala grande 0,6, mas de estatura não é tão grande assim também, né? Nossa, tem muitos ridones. Do teu sonho, né, guri? Eu deixei de gênero, eu não acredito. Suto tá aqui, pai. Ah, eu tenho que escutar isso, é melhor que ser surto, né? Bom, eu vou deixar ele começar aqui. Vai tirar os cabos, bateria. Vai tirar o filtro aqui, tá, 0,6? Daí o chicote, eu vou te ajudar. A gente vai começar a soltar, a gente vai baixar o motor e câmbio tudo junto. Vamos soltar as rodas no chão antes de enxerguer ele. O 0,6 aí tá em um severo treinamento. E vou dizer, o menino tá dando pra coisa, hein? Você vai dar pra mecânico. O Dalvo já deu. Bom, o Dalvo que começou a montagem do motor da X1 de Pato Branco, tá aqui, ó. Bloco extremamente plano. O Dalvo disse que amanhã ele faz esse motor funcionar. Eu vou apostar uma pizza, uma coca e uma pizza brotinha de chocolate. Se ele dizer que amanhã esse motor tá montado. É mais certo que é morte. Eu vou perder a aposta, então? Vamos comer a pizza. Vamos comer a pizza, então tá, né? Vocês tão vendo? A gente botou pizza no meio, botou coca-cola. Os meninos, olha. Fica uma dica aí pra vocês que tem oficina. Façam uma aposta que vocês sabem que vão perder e botando comida. Sempre dá resultado. A solera que já tá com fome hoje. Vocês tão vendo, pessoal, como é que é os negócios? Olha, eu quero mostrar pra vocês minha canequinha da E-Master, né? A mãe Zona Johnny mandou pra mim. Show de bola. Obrigado, E-Master. Tamo junto sempre. Eu acho que eu nunca contei pra vocês, né? Teve uma outra empresa de elevadores que chegou e disse pra mim que se eu tirasse todos os meus E-Master da oficina, vendia eles. Eles me davam elevadores zero. E... Como é que foi que é isso, hein? Marco, você tem E-Master hoje? Tem. Eu faço assim pra você. Pra você nunca mais falar o nome da E-Master, você tira todos os seus elevadores de dentro, vende eles, faz uma grana, e eu te dou quatro elevadores zero pra você só falar da nossa marca. Não é assim que funciona, meu amigo. A E-Master foi a única empresa que acreditou em mim no momento que eu mais precisei. E essa empresa o carrega pro resto da minha vida no coração. Não faço isso. Não é dinheiro que cumpre isso. Então, E-Master tá aí comigo o resto da vida e eu falo deles, eu pago cada elevador que tá aqui e eu falo deles por consideração. Foi a única empresa que acreditou em mim quando eu mais precisei. Vamos lá. Aqui é a nossa máquina de fazer ar-condicionado. A ECK1890. Já tá fazendo o ar da X1. A gente montou esse motor todo, tava com uma falha. Nesses vídeos de passados. E agora já tá aí, ó. Só deixando o ar fazer. E a oficina já tá mais linda. Leve, ó. Vocês podem ver. Já tá com menos serviço. Tudo bacana. Já tem uma vaga sobrando. Eu acho que o meu tempo vai voltar pra cá, né? Bom, agora a gente vai terminar o Fiesta lá. Que o 0,6 deu uma porrada nele, né, 0,6? E aí, depois nós vamos repintar o Fiesta também, né? Vamos refazer, porque... Vamos refazer a frente toda, porque eu quero um negócio bem feito. Seu primeiro profissão foi o finileiro, né? Foi. E aprendeu com quem? Com o Cleitinho. Ô, rapaz. Oi, me chamando de Cleitinho. Com o Cleitinho. Não, não. Perdeu o respeito, né? Perdeu o respeito. Perdeu o respeito, esse burica. Com o meu papai. Como é que é? Aprendeu com o pai. Quem é que é o pai? Ó, o pai. O pai com o pai. Viu? Fala ali assim, ô, paizinho. Você é o paizão? Segurei uma desgraça. Ele aloa pra gente, ele incomoda a gente, ele bate o carro, né? Foi sem querer. Dá prejuízo na cozinha lá de casa. É, porque é irmão, é uma porra. É uma porra. Mas a gente não tem como deixar de gostar dele, né, Del? Não, hoje em não. Hoje em não. Mas já é raro. Ah, tá bom, Horcrux. Horcrux. É Horcrux agora, né? Quem não conhece a Harry Potter, dá uma assistida lá. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu tomar meu café aqui. Enquanto os dois trabalham, que chegou a minha vez de falar descansado, né? A gente merece um pouquinho de ver se... Mas não. Eu vou ver o que o dono Cupim fez com essa áudio que ele quebrou o câmbio dela na primeira volta que ele deu. E depois a gente vai montar o restante dos carros aqui. Galera, eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Aqui é uma válvula torre do ar-condicionado, ó. Você tira a tampinha plástica, ó. Tá escutando o barulho, ó. Vocês se preocupam por que o meu carro, eu faço a carga de gás e ele não funciona mais depois de um certo tempo. Provavelmente alguma válvula torre ruim. Então aqui a gente vai ter que substituir essa válvula torre, fazer vácuo, fazer a injeção de óleo e a quantidade correta de gás. E quanto que é a quantidade correta de gás, Roger? Não vai ter. Tá acostumado com as BM, né, Guri? Tá acostumado com as BM, que as BM tem a etiquetinha, né? Aí só tá dizendo que vai entrar aqui a etiqueta do carro, tudo. Mas olha uma coisa comigo. Olha pra lá. O vestido dela não é a mesma cor da nossa bancada? É praticamente isso. Se nós pegarmos uma canetinha, fazemos um risco de preto igualzinho, né? Igualzinho. Aham. Parece um caquinho, né? Vou rodar. Como é que é? Parece um caquinho. Não sou eu que estou falando, é o teu filho pródigo que disse isso. Vamos lá, pessoal. Bom, dica da válvula torre, ok. Só essa dica já vale um joinha. Deixa um joinha aí embaixo aí. É, pessoal, eu acho que eu vou ganhar a aposta, hein? Tá aqui, ó. O motor não tá 100% montado ainda, não. Eu acho que eu vou ganhar a aposta. Ainda estão montando o mal vitrônico aqui em cima. Eu ganhei a aposta já, filho. Já era? Aqui o motor de cadeia já tá quase fora. Por baixo tá tudo desmontado. Por cima aqui, ó. Vou te falar. Uma horinha de serviço aqui tá no chão. Ainda acha bem mais fácil? Bem mais fácil. É que tu tá acostumado já. Essa é a questão. Essa é a questão também. Vejo dele todo dia. É a questão? Tá acostumado com o BM já? Sim. Ah, todo dia, sempre estive com o pé. Eu vou fazer. Faz mais de 10 anos que eu não boto a mão no cadete. Eu nunca vi um. É isso aí. X1 tá pronto. Dona não veio buscar. Tinha a pressa. Agora não veio buscar. Aqui. As vermelhas tá lavadas. Os pretos tá lavados. Que é tudo certo. E a Audi do Cupim, né. Ele conseguiu quebrar o câmbio. Agora vão ter que baixar o câmbio aqui. E desmontar. Isso aqui é um 01J CVT. Eu quero ver. Eu acho que quebrou a cinta do câmbio. Pronto. Cupim é cupim, né. Conseguiu o voo aí no câmbio. E uma volta. Vamos lá, né. O Dalvo tá aí agora montando o VALVTRONIC da X1. Olha só. Olha a técnica do Dalvo. Vamos lá. Vou montar um balanceiro pra mostrar pro pessoal. Olha lá. Olha a técnica do Dalvo. E meu telefone tocando o tempo todo, né. Eu com várias chaves de dono de carro no bolso aqui. Deu certo. Alô. Alô. Tudo bem? Bom pessoal. Agora é assim, ó. Cadete já quase fora. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Cadete tá saindo. Aqui depois a gente vai botar a mesa. Vou posicionar a câmera. Eu quero mostrar pra vocês como é que a gente vai baixar o motor e câmbio tudo junto. Eu espero que o áudio desse, essa GoPro hoje, esteja bom, tá. Aqui um GTSI pra revisão. Áudio esperando a autorização de câmbio. X1. Não tem ninguém buscar. E aqui. Eu falo que a gente não vai pegar mais, mas acabo não conseguindo, né. Bom, acabei de lavar o motor. Fiorindo com junta de cabeçote queimada. Falhando bastante. E jogando água pelo escape. Fazer o que, né. Vambora. Fielder. Revisãozinha, né. Cada seis meses ele passa aí e faz uma revisãozinha boa na Fielder. E outra X1 pra revisão também. É. Vamos lá. Vamos que vamos. Recolheu o lavar jato agora. Agora essa X1 que tá pronta vai sair daqui. A Fiorino vai entrar pra desmontar o cabeçote aqui. E o Dalvo tá treinando, botando sincronismo, né. Segunda vez que ele já bota sincronismo nessa aqui. Acontece. Acontece, né, Dalvo? Só esqueceu uma pecinha. Eu esqueci uma pecinha. Uma peça pelo lado positivo. Ele lembrou agora. Sim. A gente precisa de... O motor resistente. O Dalvo tá em treinamento constante aí no montagem de motor BMW. É isso aí. Daqui a pouco o Dalvo tá virado um montador e ajustador de motor profissional. É... É... É esse o padrão que nós queremos. Eu quero que o Zero Meia também comece a montar o motor, né, Zero Meia? Como é que ele tá montando o motor? Hã? O que é? Não gosta de trabalhar no Cadet, não? Gosto. Eu não vim tudo isso. McDonald's. Que guri desgraçado, né, cara? Ele começou nas BMW e agora não consegue vir pros carros normais. É, gente. E tem gente que diz que BMW é difícil. BMW não é difícil. BMW tem segredos. Segredos esses que eu vou revelar pra vocês nos próximos cursos que a gente vai desenvolver aqui na oficina. É. Eu levei décadas aprendendo cada segredinha dessas BMW aqui. Quem acha que eu tô trabalhando com BMW faz dois anos, se enganou. Há muito tempo, desde lá do canal, do começo do canal lá em Santa Catarina, a gente fazia BMW. Na época que eu trabalhava lá no Rio Grande do Sul, que não tinha canal, não era conhecido, era um desconhecido total. Eu trabalhava já com BMW. Então, há muitos anos a gente vem descobrindo os segredos desse carro. A primeira BMW foi há quase dez anos atrás, quando a gente morava lá em Canoas. Exatamente. A primeira BMW foi há dez anos atrás, né? Uma 320, pra você? Não, era uma 328. Uma E36. A primeira BMW que não foi lá em casa. É. Vocês estão vendo aí, ó. O pessoal acha que a gente começou o BMW ontem, né? Mas está há muito tempo já nisso aí. Olha! Tá ficando bom isso aí, hein, Dalvinho? É, Dalvinho. O Dalvinho. Dalvinho, rojinha. O Dalvinho, rojinha. A dupla dinâmica, que piá. Galera, quero mostrar pra vocês o que aconteceu com o motor da Fiorino aqui, ó. Olha só. Já temos o início de corrosão aqui. Mas onde queimou a junta, bem aqui, ó. Você pode ver, ó. Aqui já queimava água. E aqui estava começando a queimar água. Porque, ó. Ó. Tá vendo essa marca marrom? Aqui é onde queimou a junta também. E aqui é onde queimou com força a junta, né? Onde estava passando a água dessa galeria aqui. Vocês podem ver que a galeria já sofreu uma solda. Que ela não é mais aquele negocinho bonitinho, uniforme. Tá vendo, ó. Ó. Aqui é a galeria normal, ó. E aqui é a galeria que já foi soldada. Louco, né? Essa aqui também já foi soldada, ó. Por dentro ali. Você pode ver ali. Então, aqui, ó. Queimou no cilindro 1 e 4. Show de bola. Então, agora a gente vai lá. Vamos ver. Ó, já tem folga no guia. Nossa senhora. Tem bastante folga nos guias aqui. Aqui é uma geral de cabeçote. Não tem o que fazer. Agora aqui é só limpar a face. Olha só. Ó, onde queimava bastante água. E o cilindro limpinho, ó. Queimando água. Esse é de carburinação normal. O cilindro tá bem espelhado já. O meu medo. Esse aqui começa a queimar óleo. Fire é desgramado pra isso. Olha aqui, ó. A parte, né? Que tá queimada aqui, ó. Na bordinha. E aqui tá bem marrom. Onde ele tava queimado também. Foi. Essa é a junta. Ih, rebentou a correia também? Olha aí, tem que botar uma correia também. Não, gente. Não rebentou a correia, tá? Como a correia vai em nova e a gente quer agilizar o processo de remoção do cabeçote pra encaminhar o mais rápido possível pra retífica, a gente corta a correia. Já que vai ter que inova, não tem por que tirar ela com todo zelo, né, Adolfo? Não. Chão no estilete. Chão no estilete. Olha aqui a outra coisa, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá tudo marrom aqui dentro de oxidação do minério da água. E pra cá já não tá tanto, ó. E tá vendo que aqui tem uma parte limpa, tá vendo, Adolfo? Sim. Sabe o que é isso aqui? Esse bico tá com defeito. Excesso de combustível já nesse cilindro aqui, ó. E você já pode ver pela válvula, ó. Mais claro, ó. Mais claro. É. E olha o cilindro já mais limpo também, não tem tanta carbonização que nem o outro. Cilindro bom. Cilindro queimando muita água, pouca água e muito combustível. Já pensou esse dinheiro e tinha um cilindro bom. Essas dicas aqui valem o joinha, né? Não, o joinha não é assim, né? É assim. Deixa o joinha. Bom, pessoal. Hoje o dia começa assim, né? A gente ainda tá esperando peças daquela BMW ali. Tem coisas que tá chegando pra gente. A gente tá com um problema muito grande de logística de peças. E isso tá acabando com a oficina, tá atrasando muitas coisas. Aqui é um jeto fazendo revisão e ninguém tem as velas desse carro. Aqui essa X1 tá esperando o elevador pra gente subir e fazer aqui a troca do óleo do motor. Filtro de óleo, filtro de óleo condicionado. Vai trocar vela, vai trocar óleo do câmbio. Vai fazer uma série de serviços aqui. Vai trocar arrefecimento também que tá na hora. Então o carro aqui tem bastante coisa pra fazer. A fielder também aqui. Tem barulho de suspensão. O dono pediu pra dar uma revisada nos bicos dela. Eu não senti falha nenhuma. Mas eu vou botar eles na máquina. Se estiver tudo aqui a gente volta com eles pro carro. E nada será cobrado daí. Aqui o Dalvo tá limpando a face do bloco de ferro, né? A gente passa uma lixinha na face pra limpar. Escova bem a cabeça do pistão pra descarbonizar ele. E agora aqui tá pronto, né Dalvo? Só esperar eu limpo o cabeçote. Eu vou remover essas correnhas. Sim. Isso aí pode ser até na hora da montagem. É isso aí. Que foi lavado todo o cofre. Tudo muito bonito. Aqui fora temos um Vectra com vazamento de radiador. E uma Audi A5 com vazamento na bomba d'água. TSI sem TSI. E ali uma outra Audi véia. Tá aí, tá rodando já. E a X1 que já tá pronta, né? Esperando só o dono vir buscar. É, turma. Tá fácil não. Peças. Difícil. Eu não sei como é que tá a linha dos populares. Há esse tempo que a gente não tá trabalhando forte e popular, né? Mas os importados tá cada vez mais difícil. E nem os importados, os prêmios, né? Tá. As pessoas que trabalham forte com peça pra eles, hoje estão com dificuldade de nos fornecer. Porque eles também não estão conseguindo comprar. Isso vai mudar. Vai mudar. É, rapaziada. Olha aí. O jetão aqui tá na vaga dele. A gente vai começar a fazer a descarbonização de válvulas, tá? Essas tábulas depois eu explico pra vocês o que a gente vai fazer com elas. Descarboniza a válvula. O poisezinho vai ser montado daqui a pouco. O passatão vamos montar. O cadetão desmontado. Aqui o motor da X1 praticamente pronto já, né? Praticamente. Tá bonito esse motor, hein? Tá bonito. É isso aí. O pessoal vai dizer, ah, não lavaram o plate. Gente, o que esse plate sofreu de banho químico e tudo mais, mas é o seguinte, esses barros vermelhos, no motor aquecido viram uma cerâmica e não limpa. Não tem jeito não. Tá? X1 praticamente pronta a revisão dela. Trocado o fluido de câmbio. Amanhã chega as velas. Trocado os filtros. Óleo de motor. Arrefecimento. Puts, foi mais alguma coisa? Ah, tem que fazer o ozônio também, né? Fazer o ozônio dela. E é isso aí. Amanhã a gente finaliza a X1. Aqui esperando fazer câmbio. Aqui montando o motor, montando o motor. Cabeçote da Fiorino. Ele tá sem altura. Então, pessoal, agora a gente tá vendo se consegue outro cabeçote pra poder fazer aí a montagem desse motor, tá? Por hora, o bloco tá bem limpo. Mas não tem mais altura no cabeçote. Tá morto. E a BMW aqui, que veio lá de Embu das Artes 320. Foi feito radiador, mangueiro superior, óleo, filtro, pedradores de válvula. E o carro pronto também, né? É isso aí. Show de bola. Foi junto a tampa de válvula, junto do pé do filtro. E é show de bola. Ali tem mais um Audi A5. Do outro lado tem mais um Cooper S. Um Mini Cooper, né? Temos a... Vocês não vão ver lá do outro lado, que a GoPro não filma no escuro, né? Ela não é câmera pra isso. Vamos ver se dá pra ir lá. Será que dá pra ir lá? Será que vai pegar? Vamos ver. Bom, aqui. Tem o Mini Cooper S. Minha Audi tá aqui. E vocês não vão ver nada aqui, né? Tá muito ruim. Tem mais dois carros pra cá. Mas é isso aí. Vamos ver se eu consigo me filmar aqui. Eu deixo esses carros aqui do outro lado. Porque eu não tenho mais espaço físico, tá? A oficina nossa tá voltada e tá recebendo muito carro. Eu já estou vendo a possibilidade de a gente trocar de prédio. Né, Adolf? Não tem que trocar de prédio, né? É. Nem paguei o primeiro empréstimo, né? Vamos pagar o segundo. Vamos lá. Faz parte da vida, né? Tem que gastar pra ganhar. É isso aí, galera. Olha só. Esse chão tá ficando bonito aqui na oficina, hein? Bom, a gente tá aqui andando tudo. Mini Cooper aqui parado. Cadete já esperando. Passatão ali, vamos finalizando. 06 fazendo a faxina do dia 06. Ô, esse 06 tá assim, ó. Filder aqui. Eu vou passar o orçamento pro cliente. A5 agora tá esperando peça. AX1 praticamente pronta. Olha só. Agora só tá chegando as velas. A gente vai trocar as velas desse carro. Foi feito a refeição e tudo. A gente vai fazer a higienização dele em total. E aqui dentro, pra assistir, a gente vai ver. Tá ali, ó. Fazendo o ozônio. Exatamente. A gente tá fazendo o ozônio aqui. A aplicação do ozônio não tá cobrando nada dos clientes da Climotro, tá bom? Devido à pandemia, essas coisas tudo assim. A gente nunca anunciou isso abertamente. Mas a aplicação do ozônio tá sendo gratuita agora pra a gente ajudar aí a combater o Covid, né? Se bem, né, Dalvo, que não se fala mais em Covid por aí, né? Agora o coronavírus acabou. Agora voltaram pra dengue. Agora dengue e outras doenças, né? É, complicado esse nosso governo. Vamos lá. Olha só que beleza isso aqui. Bom, saí do dentista agora há pouco, né? Agora tô só com o aparelho móvel em cima. Tô deixando de ser boca de lata. Mas quem virou boca de lata foi nosso amigo Zé Rê. Né? Dá aqui sorrisão, Zé Rê. Olha só. Bom, eu acho que mês que vem nós vamos marcar de cirurgia da orelha, né? Fala com ele. Eu sei que isso aí tá te incomodando também. Nós vamos dar um jeito nisso aí tudo. Ô, Dalvo. A doutora Cássia, a doutora que cuida do meu dente, né? Eu já falei de ti lá. Ah, tem que ir lá. Tem que ir lá, né? Tô com medo de perder todos os dentes. Andou aprontando pra mulher, né? Pra perder todos os dentes. Vai tomar ali um soco daquela baixinha. Não, gente. O que a gente faz? A gente tenta cuidar de todo mundo aqui, né? E ainda tem gente que vai no Instagram e diz que eu sou um mercenário, né? Marvado. Marvado. É. É porque o hambúrguer não chega na hora, né, pessoal? Não é. Bom, brincadeiras à parte, pessoal. Vamos lá. Audi A5 TFSI. Esse carro aqui, ele tá com problema crônico de motor de partida. Mas por que que tá acontecendo? Nós temos um vazamento de água na bomba d'água que fica desse lado do motor. O motor de partida fica desse. Mas qual é a correlação entre os dois? Acompanha comigo. A bomba d'água desse carro, ela vaza? Ela vaza aqui na frente, no cárter. E lá atrás ela vaza e acaba indo água pra dentro do volante do motor. O volante do motor molha lá a ponta do induzido, a ponta do bêndice do motor de partida e entra aditivo pra dentro. Todas as vezes tinha aditivo de radiador dentro do motor de partida. E tem aditivo lá no volante do motor. Então o que que a gente vai fazer? Então, de tanto o dono de se incomodar e de tanto a gente dizer pra ele, cara, temos que fazer essa bomba d'água, ele diz, tá, faz. Bom, tá aqui, ó. O reservatório já tá feio de ferrugem já, o carro já não tem mais nem aditivo, já é tanto que vaza. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar essa bomba d'água, vai fazer essa limpeza, vai botar aditivo nesse carro de novo pra trazer esse carro de volta à vida como deve ser. Eu vou entrar com o scanner agora e a gente vai ver lá o que que tem registrado no aparelho. Ó, ao dia 5 agora a gente já fez o escaneamento via PDL aqui. PDL esse, que é um scanner que, na minha opinião, não vale o que estão vendendo ele. Preço justo do PDL, na minha opinião, 5 mil reais, tá? Precinho justo. Porque ele é um Raven mais bonitinho de layout, só isso. Não é aquilo tudo, tá, pessoal? Então não caia nesse ponto aí, tem scanner melhor e mais barato. Altel é um scanner que eu queria muito. Só que 24 mil reais em um Altel vão se lavar, tão achando que a gente tá milionário? Não, é pra parar. Vamos lá. Olha só. Vamos ver se pega. É tão ruim esse troço que ele nem deu o código. Ó, gerenciamento do motor. Código. Sistema B do controle de combustível muito pobre. Fora da marcha lenta. Banco 1. Então isso aqui é código de sonda. Ó, ausência de barramento de dados no ar-condicionado. Comunicação perdida com o modo de controle da carroceria A. Isso aqui é bateria. Barramento de dados local sem comunicação. Sistema de barramento partido da porta do motorista, ó. Sistema de conforto. Tensão muito baixa da chave remota 2. Tá sem bateria, né? A chave tá sem bateria. Mensagem de ausência de barramento de dados. Bom, aqui a gente vai fazer um teste da bateria do veículo. A bateria do controle remoto já tá avisando pra ninguém trocar. E provavelmente abasteceu num posto aí que não tá muito legal não, tá? Porque esse, ó. Esse aqui é esse código de sonda. É... Combustível muito pobre. Fora da marcha lenta. Banco 1. É só um dinho. Esse aqui provavelmente é um postinho aí que adulterou o combustível. Ele abasteceu a Audi. E o Audi toda vez é um carro muito sensível. E acontece isso. Tá bom? A minha Audi acontece isso. E isso aqui é a minha Audi é 2010. Imagina isso aqui em 2019. Tá apagado. Agora vamos deixar apagar, né? Enquanto isso. Aqui tudo ok. O que a gente vai fazer? Vou fazer uma nova varredura agora. Pra ver se algum código é persistente. Ó, o gerenciamento do motor já apagou. Se a transmissão ok. Ok. Ó, apagou tudo. São todos códigos relacionados a energia e combustível. Provavelmente esse carro. Esse carro já é 2019. 20, 21. É, a bateria desse carro já tá indo pro espaço. Não tem o que fazer não. A gente vai botar o teste na bateria lá pra gente ter certeza agora. É. Zero códigos. Bom. Tá ainda 12 mols encontrados. 65%. 68%. Vamos lá. Eu vou ir até o final agora. Esse vídeo vai ficar grande pra caramba. Acho que eu vou lançar esse vídeo no domingo. Uhum. É aí que a gente tá controlando. 17 sistemas encontrados. Quando diz sistema, eu não quero dizer que seja 18, 19, 20 módulos. Às vezes um módulo físico tem um módulo virtual interno, tá? É igual a FEM. A FEM das BMWs, ela tem um módulo de gateway que é um módulo virtual dentro do carro, tá? Nenhum código presente nos 22 sistemas detectados, tá? Então quer dizer o quê? Que os defeitos que o carro apresenta não são defeitos físicos, mas sim são defeitos eletrônicos. Pra acender, luz de injeção, tá ok? Mas o defeito de vazamento de água, ele é físico e a gente tem que corrigir ele. Aí pessoal, um polinho aqui também pra buscar a coisa. E vamos lá. Botar áudio no trabalho, né? Vou lá agora buscar peças. Peças. Vamos lá. Vocês podem ver que eu ainda não consertei aquela luzinha que fica pitando ali. Então, sento aqui. Porque não dá mais tempo. Tem muita coisa pra fazer. Tem uma regulagem do farol, uma regulagem eletrônica que parou de funcionar. Eu não sei o que que é. Vamos lá. Eu juro que eu vou consertar aquela luzinha piscando. Ela tá me irritando já. Mas é isso aí. Aquele negócio, né pessoal? A gente tem um carro, a gente tem um sonho, alguma coisa que acontece. Eu recebi bastante crítica já por botar esse carro no trabalho, né? Daí o pessoal fica, ah, tá botando um carro desse, trabalho, levou um ano pra montar e vai botar ele no trabalho, assim. Eu nunca, nunca tive carro que é pra desfilar em final de semana. Eu nunca tive dois, três carros assim, mas assim. Ah, esse aqui é só pra sair quando eu quero. Esse aqui é só pra brincar. Esse aqui é só pra não sei o que. Carro pra mim sempre foi pra trabalhar. Sempre foi pra me servir. E nunca pra eu servir o carro. E eu sempre brinco, né? Que nunca nenhum carro me deixou na rua. Mas eu já deixei vários, né? Ah, quebrou? Fica aí então. Quando tiver paciência vem te buscar. É isso aí. Putz, esse carro aqui é tão econômico. Que se torna viável ter ele no dia a dia. Claro que a manutenção dele não é barata, mas... Putz, olha o que eu gastei naquele Fiesta, nesse último ano. Eu peguei o carro por 4 mil reais. Investi ali mais quase 5 nele pra ele sair andando. E agora nessa pancada que o 06 deu, gastei mais 6 mil e uns quebrados no carro. E tem que abastecer. E putz, o carro não ficou do jeito que eu queria. Entendeu? Eu... O resultado ficou bem abaixo do que eu esperava e eu desisti do carro. Eu desanimei do carro a um ponto. Que eu acabei praticamente dando ele pro Roger, né? Então... É isso. A gente se vira por aí. E a Audi, sim. A Audi, eu quero pintar a Audi também. Pra finalizar o projeto Audi, né? E... Daí, de repente, vender ela e começar a correr atrás de um novo sonho, né? Que... Eu tenho uma vontade gigante de ter um Chrysler 300C. Um V8 Remi. E vendendo a Audi eu consigo realizar isso. Entendeu? Vocês entendem que a Audi foi meu sonho. Nossa, eu... Eu sempre sonhei em ter uma Audi A4. Sempre sonhei. E eu consegui realizar com muito esforço. E hoje, a Audi A4, ela vai se tornar pra mim um degrau pra realização de outros sonhos. Não, obrigado, irmão. E o que que acontece? Eu tô curtindo o carro. Eu tô tendo essa experiência de trazer ele de volta à vida. De usar ele no dia a dia. De ver que o carro é confiável, né? Não é à toa que a gente já rodou aí de 2 mil quilômetros. E... Putz, eu tive experiência com o carro. Eu andei, realizei o sonho. Eu matei a vontade de ter. De usar. De me divertir. De passear. De trabalhar com o carro. E agora... Ele ficando pronto. A funilaria. Todos esses detalhezinhos. E aí... Eita, nóis. Esses detalhezinhos todos... É uma aceleradinha sempre bom. Eu quero... Encontrar um novo dono pra ela. Daí, né? Tá. Tem que fazer aqui. Tem que abastecer agora, né? A gente não abastece. Eu quero encontrar um novo dono pra ela. E em cima disso... O que eu quero fazer é... Buscar um novo sonho. Ou um 300C. Uma Audi A5. Ou então... Putz, cara. Eu tenho vontade de ter tanto carro. Tanto carro. Tanto carro. Tanto carro. Nossa. Mas eu queria... Não pegar um carro de loja, entendeu? Pegar um carro já... Ah, tá com o motor quebrado. Vamos lá. Vamos comprar ele. Pra ter essa experiência de trazer esse carro de volta à vida. Pra gente poder contar a história, né? É tão bom a gente ter histórias pra contar. Histórias de realização, de conquista, de luta. Eu acho que isso aí que move o ser humano, né? Pelo menos a cada luta, a cada conquista. Isso me motiva cada vez mais. Deixa eu contar uma coisa pra vocês em primeira mão. Logo, logo vai sair a foto oficial aí no Instagram. Eu ganhei o prêmio de empreendedor do ano e oficina referência aqui em São José dos Campos. Essa semana, agora, quarta-feira, o pessoal tá vindo aí pra me entregar o prêmio e... Fazer a matéria, tudo, né? Tudo bacana. Cara, eu tô... Putz, radiante pra caramba. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. E agradeço a cada um de vocês por acompanhar isso aí. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. O que é isso?